E está marcada para hoje à tarde a sabatina do ministro do Superior Tribunal de Justiça Teori Zavascki, indicado para o Supremo Tribunal Federal. As informações ao vivo agora com a repórter Isadora Candelotti. Olá Isadora, muito boa tarde. Que horas vai acontecer a sabatina do ministro? Boa tarde Paula. A sabatina vai acontecer às duas da tarde na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. A sabatina serve para testar os conhecimentos do candidato, principalmente em relação à Constituição Federal. Depois disso, é que os senadores decidem se ele está apto ou não para ocupar a vaga. O nome de Teori Zavascki ainda segue para aprovação em plenário. A TV Justiça vai transmitir ao vivo. Essa não é a primeira vez que o ministro enfrenta a CCJ. Em 2003, para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado também foi questionado pelos senadores. Ele tem 64 anos de idade, é mestre doutor em Direito Processual Civil, tem uma longa carreira jurídica, presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi consultor de Estado, advogado do Banco Central e professor universitário. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça Federal, presidente da primeira turma e da primeira sessão do STJ. O magistrado deve ocupar a vaga de César Peluso, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a TV Justiça exibe ao vivo a sessão, a partir das 14h. Paulo.